E antes do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Pipoca doce emagrece ou engorda. Veja a análise completa. Todo mundo que procura se alimentar de uma maneira mais saudável já deve saber daquela regra geral. É sempre melhor dar preferência para alimentos naturais. Pensando assim, o milho de pipoca vem da natureza e ela estaria liberada. Mas, será que é simples assim? No vídeo de hoje, vamos investigar um pouco melhor esse assunto e ver se a pipoca doce engorda, se ela faz mal e qual pipoca doce é a mais saudável dentre as opções que encontramos por aí. Pipoca doce engorda ou emagrece. O primeiro passo para investigarmos a pipoca doce é averiguar se ela faz mal para a saúde e se ela engorda ou não. Como dissemos antes, a pipoca em si é um alimento natural, rico em fibras e diversos micronutrientes que fazem bem para a saúde. O milho é um alimento que era muito consumido por civilizações antigas e, até hoje, é muito presente na alimentação de diferentes povos. Portanto, se analisarmos somente a pipoca, temos um alimento muito bom se consumido em sua maneira natural. O problema da equação começa quando passamos a falar da segunda palavra, doce. A pipoca doce já sofre algumas alterações pela adição de outros ingredientes. Ela não perde automaticamente todos os benefícios que possuía antes, mas ela passa a ter também alguns malefícios. A maior parte dos malefícios advém, obviamente, da adição de açúcar. Como bem sabemos, o açúcar é um dos principais responsáveis por diversos problemas de saúde e é um dos grandes fatores que contribuem para o ganho de peso. Além do açúcar, costumamos ter adição de outros ingredientes químicos para auxiliar o fabricante a deixar a pipoca doce com uma aparência e sabor que agradem ao consumidor. Enfim, como vimos, o grande problema da pipoca doce é justamente o doce. Mas, será que não existe um jeito de consumirmos esse alimento de vez em quando, de forma mais saudável? E quais são os piores tipos de pipoca doce? Pipoca doce caseira engorda ou emagrece? Entre todas as opções de pipoca doce, a caseira é sem dúvidas a melhor. É claro que não vai ser se você entupir a sua pipoca doce caseira de açúcar, chocolate e outros alimentos de baixa qualidade. Mas, você pode sim fazer uma opção de pipoca doce um pouco mais saudável. Tudo o que você vai precisar fazer é calibrar a mão no açúcar e trocar os ingredientes ruins por alguns mais saudáveis. Deixo alguns exemplos de alimentos melhores para a sua pipoca doce. Açúcar de coco, canela, coco, chocolate amargo, pipoca doce industrializada. Saindo da pipoca doce caseira, que é sem dúvidas a melhor opção, vamos à pipoca doce industrializada. Quando estamos falando de pipoca doce, a industrializada é uma das piores, independente de ser de saquinho ou aquelas feitas para micro-ondas. O processo de industrialização, na maioria das vezes, enche a pipoca de açúcar, adiciona vários compostos químicos que fazem mal à saúde. Enfim, se você estiver com muita vontade de comer uma, pipoca doce, essas pipocas industrializadas de micro-ondas, a do saquinho vermelho e outras, são uma das piores opções para a sua saúde. Tente fazer uma pipoca doce caseira sempre que possível. Pipoca doce do cinema. A última pipoca doce de que vamos falar é a pipoca de cinema. Ela é um meio termo entre a pipoca industrializada e a pipoca caseira. Ela possui menos ingredientes químicos, mas não há dúvida de que ela tem muito açúcar e está longe de ser uma opção boa. A pipoca precisa ficar extremamente gostosa para vender mais e os cinemas não vão poupar no açúcar e na gordura para deixá-la mais gostosa, docinha e crocante. Mas é claro que você pode comer ocasionalmente, quando vai ao cinema, desde que se controle. Você pode pegar um saquinho pequeno para matar à vontade e evitar o mega-hiper combo de pipoca em balde mais refrigerante. O bom senso deve reinar na vida de quem quer ser saudável e o ponto-chave é saber jogar com a rotina e com as exceções. Se você leva uma vida saudável como rotina e ocasionalmente dá uma escapada, não tem problema nenhum. O problema é quando as escapadas, a pipoca doce, os chocolates viram rotina e os pratos saudáveis viram exceção. E aí, você gostou das dicas? Temos muito mais! Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando aqui. Deixe também o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Até as próximas dicas!